Olá, aluno! Olá, aluna! Tudo bem? Sou o professor Jorge Luiz, economista pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e doutor em Ciências Sociais pela mesma universidade. Atuo na educação superior já há nove anos. A disciplina política e organização da educação brasileira traz o embasamento teórico e a discussão sobre os mecanismos políticos e organizacionais e financeiros da educação no Brasil. Esses conhecimentos são fundamentais para a formação do profissional de educação. Muito além da sala de aula, o educador contemporâneo precisa assumir seu papel de protagonista nas discussões e gestão da educação. Assim, compreender os mecanismos econômicos e políticos que envolvem educação capacita o educador a assumir essa postura, estar apto a se posicionar, criticar e postular alternativas que visem melhorar e ampliar a educação pública. Esse suporte teórico será oferecido a vocês nas 14 semanas dessa disciplina, onde, além das leituras obrigatórias, teremos atividades no AVA e presenciais. A disciplina está organizada em cinco eixos. No primeiro eixo, tratamos das políticas educacionais e as relações entre Estado, educação e sociedade. No segundo eixo, as reformas educacionais, os planos nacionais de educação e o financiamento da educação. No terceiro eixo, o sistema educacional brasileiro, modalidades da educação e modalidades do ensino. Quarto eixo, política de formação de professores e pedagogos. E, por fim, o quinto eixo, o processo de organização e gestão da educação. Boa parte do conteúdo é baseado na compreensão da legislação educacional. Cabe a você a interpretação e posicionamento na prática docente. Contudo, para exercitarmos isso, a segunda avaliação do curso será a produção e apresentação de uma cartilha informativa, cujo título será como funciona a educação no Brasil. Será uma cartilha voltada a alunos do ensino fundamental. Será uma atividade em grupo e você terá mais informações na sexta semana de nossas aulas. Mantenha a rotina de leitura, não deixe acumular tarefas. Em caso de dúvidas, procure auxílio da nossa tutoria. Você está chegando ao fim dessa caminhada. Então, sucesso na disciplina e bons estudos!